Eu sou o Dudu, minha mãe e meu pai, sabia que eu ia nascendo dia 26 de agosto de 2009, porque ele sabia o dia que eu fui concebido, porque eu fui programado à tarde até Fla-Flu, no Maracanã, e o hospital que minha mãe tava pra me ter era lá perto, era a decisão de campeonato, eles pegaram engarrafamento e tudo, eu nasci de cócoras, que nem filhinho de nasce, minha mãe tinha que fazer respiração com a chorrinha, a partida tava demais, a galera ia loucura no Maracanã, e todo mundo nervoso porque eu não nascia, até que no final do segundo tempo, saiu minha cabeça e depois, gol, gol do Flamengo, a galera ia loucura no Maracanã, eu saí todinha ao som dos fogos do Maracanã, minha mãe pegou pelos braços e disse, é o menino.